Vamos contar a história agora do seu Pedro Firmino, de 53 anos. Ele luta por uma cirurgia na barriga há dois anos. O intestino está do lado de fora por conta de um acidente no ano de 2016. Em 2016, seu Pedro Firmino sofreu um acidente. Ele foi pescar com os amigos e acabou caindo da ponte sobre o rio Batistaca, em Porto Velho. Na queda, teve a barriga perfurada e foi atendido no pronto-socorro João Paulo II. Tudo parecia ser resolvido em poucos dias, mas a gravidade da queda afetou o intestino grosso de seu Pedro. As imagens são fortes. O intestino funciona fora do corpo de seu Pedro, até que uma cirurgia seja feita, mas até agora nada. Uma bolsa de colostomia foi colocada temporariamente e há dois anos faz parte da rotina de seu Pedro. E abaixo de Deus, eu não morri. E já vai fazer dois anos que eu estou nessa luta. Eu já fiz todos os exames. O diretor falou que estava faltando só um, eu já fiz. E estou com esse sacrifício e ainda não foi retirado esse tipo de bolsa aqui. E eu estou precisando que alguém, o pessoal da saúde, que era a doutora, o doutor, que vê esse estilo de coisa que eu estou passando na minha vida aqui, tem a dor, tem a perdade. Ele está na fila do SUS para tentar a cirurgia que deve recolocar o intestino no lugar. A cirurgia custa mais de 13 mil reais, mas seu Pedro não tem condições de pagar pelo procedimento. E para você de casa que está assistindo, olha o tanto de papel que tem aqui em cima dessa mesa. Isso aqui foram as vezes que o seu Pedro foi no hospital procurar ajuda, procurar algum encaminhamento para ele tentar fazer essa cirurgia. Esse aqui foi o primeiro encaminhamento, olha só. Está escrito aqui no canto urgente, indicado pelo doutor. E olha aqui o ano que essa solicitação foi feita, de 2016. Ou seja, já está indo para quatro anos que o seu Pedro está esperando por essa cirurgia, dessa retirada da bolsa que ele tanto precisa para aliviar essa dor. Não sei, porque eles não me explicaram, eu peço direção de Deus o que é que está acontecendo. Porque eu já fui com um e com o outro e nada, a mesma, a frase é a mesma. Aí fica difícil, né, meu? E a frase? A frase é que eles dizem para mim que eu fosse para casa e aguardasse, porque veio essa doença aí que é a coronavírus. E daí começou a cirurgia. O apelo de seu Pedro é para que as autoridades o ajudem a acabar com esse sofrimento. A dor que eu sinto é dor suportável. Só que eu tomo um calmante direto e se eu parar de tomar e faltar, aí eu fico desenquieto. Então, inclusive, o meu irmão que veio lá do ato para cá, ele falou que eu estava ficando doido, estava ficando perturbado, mas não era não. Era por causa da dor que eu passo, eu fico sem dormir, eu passo a noite todo dia pisando, para lá e para cá, para lá e para cá, por causa da dor que eu fico suportável. É suportável. É suportável demais. Em nota, a assessoria do hospital de base disse que a cirurgia de colostomia, ao qual aguarda esse paciente, é um procedimento eletivo. E como é de conhecimento da população, tal procedimento foi suspenso pelo decreto número 24.887, do dia 20 de março deste ano. Em busca de solucionar a situação médica do paciente, a CESAL reconhece a urgência e busca solucionar, em breve, através da cirurgia, o problema do senhor Pedro Firmino. Everton. Sabe como é que é o nome disso aí? É crueldade. É... Vai te lixar. O problema é seu. Dá teu jeito. Esse é o nome que se dá. Um desses aí. Afinal de contas, para alguns, o que é o intestino funcionando fora do corpo? E mais, esse homem está nessa luta desde 2016. Ele está há quatro anos com o seu problema. O vírus, ao que me consta, é de março para cá. Não tem desculpa. Aí, o início da nota, que foi lida pela Meire Santos, diz que é uma cirurgia eletiva. Isso que o hospital está dizendo. E que não tem pressa. Claro, não é a mãe de nenhum deles, então não tem pressa. Agora, o outro detalhe. Quando vem a Secretaria de Saúde no final da conversa, no final da nota, diz que é urgente. Afinal, o hospital de base e a Secretaria de Saúde têm que se entender. Ou é uma cirurgia eletiva, ou reconhece a urgência. Como está dito na nota. Se é eletivo, não é urgente. Deixe este homem do jeito que está, porque o intestino até fica bonito, funcionando fora. Deve ser isso. Agora, se é urgente, como diz a Secretaria de Saúde, por que não resolve hoje à noite? Hoje à noite. Aqui, ó. Hoje. São agora 8h10. Até as 10h da Pachamar este homem no hospital e resolver esse problema. Isso não é qualquer coisinha, não. O senhor me está com a bolsa segurando as fezes dele para fora do corpo. Se fosse a mãe de um deles, o pai de um deles, estava resolvendo esse problema há muito tempo. Como é um pobre trabalhador, como é um anônimo, como é uma pessoa simples, humilde, aí é eletiva, então nós temos que esperar passar o coronavírus, o senhor sabe? O senhor não nos perdoe, mas é o decreto que está dizendo isso. As favas, o decreto. Vamos resolver esse problema já. Tomem vergonha. Tomem vergonha. Como é que é o negócio? Saúde para todos. Desde que não esteja com as fezes para fora do corpo. Aí não tem problema. Tomem vergonha.